Vai mineiro! Vai! Força mineiro! Vai rapaz! Você consegue! Eu vou mandar balão! Vai mamãe! Uma vitória pro povo de Minas Gerais! Puta que pariu! Pau de pesado! Pau! Os caras não desmaiam! Os caras não desmaiam! Os caras não desmaiam! E aí Carlos Gamel! Júdi a ação do gordo! Eu vou chegar com uma taça perna!